Oi, Nath, tudo bom, minha linda? Deixa eu te explicar por que eu te removi do grupo. Um motivo tu já sabe, o outro motivo com certeza você não sabe, né? Eu sou super tretada com o Antônio Marcos, eu não vou com a cara dele, eu não pedalo com ele, então no meu grupo ele não é bem-vindo, porque ele já tretou comigo muitas vezes, já teve uma treta muito grande, que foi até o Silas, o Silas veio pedir desculpa, que ele estava nervoso no dia, foi super educado, tanto que hoje eu encontro com o Silas, eu super converso com ele, não tenho mais problema nenhum, mas o Antônio Marcos, por contrário, ele continua metendo o pau em outros grupos da minha pessoa, entendeu? Pedal que nem estava envolvido, ele fala, porque tinha que ser a goiaba, que boca de encrenca, que arruma encrenca com todo mundo. Fora isso, quando ele estava no ZN também, nós fizemos um pedal, bom, nós fizemos um pedal de reconhecimento, e aí um dos integrantes estava nesse aí, tirou foto, ah, o pedal secreto, sempre zoando com a minha cara, sempre. E nunca foi homem suficiente de falar, ó, Fabi, nós tivemos um atrito, ou nós tivemos alguma coisa, desculpa, eu também pediria desculpa para ele, com certeza. Não, ele sempre me provoca, ele sempre dá olhar para a minha cara, sempre dá risada, e até um dia que eu falei assim, meu, a próxima vez que esse cara olhar para a minha cara, eu vou dar um soco na cara dele, porque ou ele pensa que eu sou boba, ou ele se faz de bobo, entendeu? Enfim, e outra coisa, ele não quer que as pessoas, principalmente agora que você está namorando com ele, que eu vi, ele não quer que você pedale com as goiabas nem com a minha pessoa, tá? Porque ele estava namorando com a Silvinha, e ele falou, um dos motivos que ele falou para a Silvinha, que não queria que ele pedalasse, ele disfarçou, disfarçou, mas não queria que a Silvinha pedalasse com a gente, tá? Ele não queria que a Silvinha pedalasse com a gente, principalmente com a minha pessoa. Então, para não ter esse atrito, como você é a nova namorada dele agora, então eu resolvi tirar você do grupo, porque também a Silvinha está no grupo também, dos goiabas, entendeu? Então eu achei assim, para não ter confusão, e você também vai ser proibida de pedalar nos goiabas por ele, entendeu? Eu falei assim, para não ficar chato para a Ana e também para a Silvinha, então eu falei assim, como a Ana não vai poder pedalar com a gente, eu adorei te conhecer, não tenho nada contra as pessoas, a hora que você quiser pedalar, não tem problema, aí eu resolvi tirar você, entendeu? Por isso que eu removi o grupo, você do grupo, porque você não vai pedalar com os goiabas, por causa, um dos motivos é por causa dele, né? Mas se você namorasse com ele e ele não tivesse conflito nenhum, como eu estou sabendo que ele proíbe as pessoas de pedalar com a minha pessoa, e não confessa o que ele fez, entendeu? Então eu falei assim, eu vou tirar a Ana e qualquer coisa eu mando mensagem no privado dela, só que, o que aconteceu? Quando eu removi você, eu perdi o seu contato, que eu não tinha adicionado você na minha agenda, né? Mas, Ana, ser muito bem-vinda nos goiabas, eu só fiz isso mesmo por causa do Antônio Marcos, por esses dois motivos. Um, por saber que ele não vai te proibir de você pedalar nos goiabas, entendeu? Em breve, porque agora tudo que é recente, né? A gente já sabe como a gente é mulher, né? Tudo que é novo é tudo maravilha, né? Não fala a verdadeira história. E por causa da Silvinha também, porque ele estava namorando com a Silvinha, e logo já a Silvinha está nos goiabas, né? Então, para não criar um clima entre vocês também, então eu resolvi também tirar você, tá bom? Mas a hora que você quiser pedalar com a gente, ou de boa, seja muito bem-vinda, viu? Um beijo grande!